E agora vamos falar sobre a Covid-19. O Estado recebeu ontem mais 44 mil doses da vacina contra a doença e até hoje quase 3 milhões de doses já foram aplicadas aqui em Alagoas. E a imunização segue na tentativa de diminuir a contaminação, internações e mortes pela doença. O Neto Mota nos traz os números atualizados da pandemia. O último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde trouxe a atualização de mais 103 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas aqui em Alagoas. Cinco óbitos também foram registrados, sendo dois aqui na capital e três nos municípios do interior. Na tabela que traz os números, o panorama completo da Covid-19 do início da pandemia até agora, Alagoas já tem 237.453 casos confirmados do novo coronavírus até o momento. Casos suspeitos são 4.798 até agora. Número de pessoas recuperadas, 230.624. 6.156 óbitos por Covid-19 já foram registrados nos 102 municípios de Alagoas. Nesta quinta, o nosso Estado recebeu uma nova remessa das vacinas Pfizer e AstraZeneca. No total, o Ministério da Saúde enviou e chegaram ao Aeroporto Zumbi dos Palmares, em Maceió, mais de 44 mil doses. Aqui do Hospital da Mulher, Neto Mota.